É a hora de pegar a Nara no aeroporto! É só a gente dar um caimento nele. Peraí, aqui, pra lá! Olha aqui, ó a mão, aqui! Honesto, romântico, generoso. É muita cara! Só falta assinar telecine. Eu assino! Ah, Leandro Rassul é homem pra casar. Vou explicar pra minha noiva que tem uma mulher sem minua no meu quarto no dia do meu casamento. E se alguém tiver algo contra, que fale agora ou cale-se para sempre. O casamento está acabado. Olha aqui, ó! Onde está? Olha ali! Hoje eu vou lavar minha honra. Vestido pra casar. O casamento está acabado. Dia 5, sábado, 10 da noite, na superestreia do Telecine Premium. E aí